Meia de Lisboa também foi para o segundo semestre de 2021. Teremos brasileiros de elite na disputa da Maratona de Valência para tentar o índice para os Jogos de Tóquio. E esse final de semana tem uma prova de teste de protocolos no Rio de Janeiro. Está começando mais um Corrida no Ar. New News! Opa, seja bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Roches, aqui o Corrida no Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida. E hoje é dia, que dia hoje? Hoje é dia 18, 19, 19 de novembro de 2020, é isso? Esse Corrida no Ar News é um oferecimento do Pelando. O que é Pelando, Sérgio? Antes que você pense besteira, Pelando é no sentido de pegando fogo, meu amigo. Você está ligado? Pegando fogo, Pelando, né? Depois da primeira notícia eu falo sobre eles, aguenta aí. E mais uma prova importante no exterior foi adiada para o segundo semestre de 2021. No caso, foi a meia-maratona de Lisboa. Prova que já foi palco de recorde mundial e que recebe muitos brasileiros todos os anos, né? A prova estava marcada para o dia 9 de maio e foi adiada para o dia 12 de setembro de forma preventiva por causa do aumento das infecções de Covid-19 na Europa e a incerteza de como estará a pandemia até lá, né? Na data prevista que ia rolar a prova antes, né? Mesmo com a perspectiva de vacinas. Por falar nessa incerteza, acho que com esse quadro aí, com várias provas importantes do mundo sendo adiadas para o segundo semestre, é bem capaz da gente também ver isso acontecer com a maratona de São Paulo, né? Que está marcada para o dia 11 de abril. Eu ainda não falei com o pessoal da ESCON sobre isso, até porque eu queria realmente saber deles é se a Fundação Casper Líbero vai liberar a edição virtual da São Silvestre. Mas prometo que eu falo, ok? Aguenta aí. Agora, falando do patrocinador desse episódio do Corredor na News, o Pelando é um site e um aplicativo de comparação de preços. Ah, mas tem um monte por aí, então. Esse é diferente porque, na verdade, é uma comunidade em que pessoas de verdade postam preços bacanas e cupons de coisas que você está procurando para comprar e também é uma comunidade que discute experiências de compra em lojas online. Mas, olha, é claro que eles têm moderadores que verificam se essas ofertas, se essas conversas são de verdade verdadeira. Então, pode confiar nos caras. Quando a Black Friday está chegando, eu recomendo que você se cadastre lá no Pelando para ficar de olho em promoções de coisas que você está muito afim de comprar para você ou para alguém especial. Você pode acessar o Pelando pela web ou baixando o aplicativo para Android ou iOS. Você quer um incentivo a mais? Ó, a Pelando vai sortear um Playstation 5 ou um iPhone 11. Mas por que uma coisa ou outra, Sérgio? Não é porque se você ganhar, você escolhe o que você quiser, beleza? Beleza, né? Para você participar, você tem que se cadastrar na Pelando, fazer parte do canal do Telegram deles e fazer a sua inscrição no sorteio. As inscrições vão até o dia 6 de dezembro e o sorteio vai rolar no dia 12 de dezembro pela Loteria Federal. E o vencedor ou vencedora será anunciado ou anunciada no dia 18 de dezembro por e-mail e nas mídias sociais. O link para tudo que eu disse aí está na descrição, beleza? Dia 6 de dezembro vai acontecer a Maratona de Valência na Espanha, uma prova que tem crescido ano a ano. Em 2019, teve mais de 20 mil pessoas completando os 42 quilômetros. Impressionante. Mas esse ano, por causa da Covid-19, eles farão uma edição apenas para atletas de elite e será uma chance dos atletas tentarem o índice olímpico para os Jogos de Tóquio. Quando tiver a semana da prova, eu falo um pouco mais sobre os favoritos. Mas sim, teremos brasileiros na prova. Todos os atletas do Claudio Castilho. No feminino estarão a Adriana Aparecida da Silva, Andréa Hessell e a Valdilene, mais conhecida como Nininha. Entre os homens, teremos a estreia do Ederson Villela nos 42 quilômetros. Ederson Villela, campeão Pan-Americano nos 10 mil metros, vencedor da Volta na Pampulha em 2019. Quando eu vi a listagem, achei esquisito, porque eu não encontrei o nome do Daniel Chaves, que havia me dito e iria correr a prova, que foi a primeira de 42 quilômetros que ele completou. Isso em 2018, ele fez duas, 13 e 13. Eu falei com o Daniel, ele me disse que também estava surpreso, porque o agente dele teria garantido que ele estava na prova. Agora ele terá que encontrar outra competição para correr antes de Tóquio, para entrar em ritmo de competição. Nesse domingo vai rolar uma prova no Rio de Janeiro de teste de protocolo, a All Back to Run, uma prova de 5 quilômetros para 500 pessoas ali no Terra do Flamengo. Eu estava com tudo preparado para essa prova, para ver como é que ia ser, mas esse pico de infecções de Covid-19 anunciado no Rio essa semana, o aumento de internações, unidade de UTI para Covid ficando lotada, os hospitais do Rio de Janeiro pedindo para as pessoas adiarem as operações eletivas, eu não estou me sentindo seguro para viajar para o Rio nesse final de semana. Eu decidi que não vou mais. Então eu estou armando com o Silvio Boia, do canal Quilometragem, que mora lá no Rio de Janeiro, e vai correr a prova, para a gente conversar sobre ela e comparar com a corrida de protocolos que aconteceu em São Paulo. Então é isso. Corrida da News, que é só a dose de notícias do universo da corrida, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um joinha. Se você gosta do que a gente faz por aqui, por favor, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho